A gente vai seguir aqui nessa pauta econômica e vou trazer uma informação que está muito relacionada com o que a gente está discutindo aqui. Nesta manhã, por exemplo, o dólar comercial registrou uma queda significativa, ultrapassando 1% e atingindo 5,49 após o anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem falamos aqui do corte de quase 26 bilhões de reais em despesas obrigatórias para o orçamento do ano que vem. E esse movimento marca uma mudança na postura econômica do governo, que após críticas ao Banco Central e hesitação em se comprometer com uma redução de gastos, destacou a responsabilidade fiscal como um compromisso. E não só agora, ele ressaltou que é um compromisso desde o primeiro governo dele, desde 2003. Essa decisão interrompeu uma sequência de alta do dólar e junto ao cenário externo favorável sugere uma possível estabilização do mercado cambial brasileiro. Agora, Dias, é importante a gente destacar que não dá para jogar toda a responsabilidade em cima da pessoa, do indivíduo presidente da República para esse recuo do dólar. Eu quero lembrar que ontem houve um movimento de queda global do dólar, porque lá nos Estados Unidos os dados de emprego foram divulgados, vieram abaixo das expectativas de mercado e diante desse sentimento de que pode estar havendo uma desaceleração da economia nos Estados Unidos, o dólar recuou em vários países, globalmente. Não diferentemente aqui no Brasil. Mas não dá também para colocar a culpa só no cenário externo. Mas se você tivesse de atribuir percentuais para essas responsabilidades, a gente tem um cenário externo que contribuiu para essa queda do dólar, nós temos uma política fiscal que ainda inspira preocupações no mercado brasileiro e outras questões também que envolvem política monetária, política econômica. Embora o mercado esteja muito seguro da política monetária que está sendo conduzida pelo Banco Central. Qual seria o principal responsável pela queda de juros que nós tivemos ontem? De juros não, queda do dólar que nós tivemos ontem e uma queda que a gente vai ver no final do dia se vai se concretizar com tanta intensidade como aconteceu ontem também. Excelente. O maior responsável pela queda do dólar se chama Joe Biden. Por quê? Porque os Estados Unidos também estão vivendo um momento de instabilidade política, instabilidade de um certo grau, não que a economia esteja em frangalhos como a nossa ou com grandes dificuldades como a nossa, mas de instabilidade no que torne a parte da inflação que anda galopante pelos Estados Unidos. E a lógica que a gente está vendo aqui da competição vai, fica, troca, não troca, toda essa instabilidade política em torno da candidatura dele, as acusações contra Donald Trump, elas estão dentro desse aspecto que você bem colocou da queda global. Outros fatores como as guerras, as declarações sobre a Ucrânia e várias coisas assim também agravam. Então, nós não podemos falar, ah, o mercado viu a declaração e falou, é isso aí, que coisa maravilhosa o Brasil, vai dar certo. Não. Mas existe uma questão aqui que é como as declarações do presidente da República têm incentivado uma instabilidade maior e como o nosso endividuamento tem dado uma preocupação. Então, existe uma parcela da queda que está numa contenção de expectativa em relação ao trabalho do ministro Haddad aí com convencer o Lula a cortar esses gastos. Vale mencionar que essas instabilidades, elas normalmente acontecem por dois fatores. Um é a instabilidade jurídica. As pessoas desconfiam muito quando a gente tem uma instabilidade. Ninguém quer investir num país que tem uma instabilidade jurídica grande, porque afinal de conto você pode ter seu investimento lá e amanhã, como é o caso da Venezuela, um ditador simplesmente falar, não, isso aqui é estatal, mudei de ideia. Então, essas instabilidades, elas acabam fazendo um grande estrago. O outro é econômico, que está muito ligado aos títulos da dívida pública. O Brasil tem soltado a linha e gastado muito. E sabe o que é legal? A gente falou muito sobre esses gastos. Qual que é um gasto fácil de cortar? O gasto em publicidade. No LOA, que é a projeção de orçamento desse ano, do 2024, que é aprovado lá atrás, em setembro, o governo federal aprovou mais de meio bilhão, meio bilhão, mais 560 milhões de reais em publicidade. Enquanto isso, ele anunciou lá atrás, pouca gente lembra, esse ano, em abril, e teve um rebuliço nas universidades que fizeram até greve, que já estavam brigando ali com o presidente da república, que ele anunciou cortes na saúde, ele anunciou na educação, que são cortes, que não são os cortes, que todo mundo pensa, né? Quando a gente fala de corte, a gente quer que corte é da saúde e educação? Não, a gente quer que não gaste em coisas desnecessárias, como publicidade, que não gaste em coisas desnecessárias, como viagens internacionais aí, que muitas vezes custam caro. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender onde está a prioridade do gasto. E lá atrás, eles cortaram da saúde, eles cortaram da educação. E por que não se corta em publicidade? Porque é ano eleitoral. Em ano eleitoral, muitas vezes, se solta isso para fortalecer as bases para 2026. Então, a queda do dólar assustou, tem uma parcela de culpa, uma parcela de responsabilidade aí das declarações e do sinal que a gente está falando aqui que é positivo, tem que se cortar gasto. Mas mais importante do que isso é avaliar quais gastos serão cortados. E isso eles ainda não disseram. Nós temos algumas pautas que podem pesar ainda mais no orçamento agora para essas próximas semanas da União, Deise, porque há um movimento muito forte com o apoio do Congresso Nacional, principalmente do Pacheco, para renegociação de dívidas de estados, renegociação de dívidas de municípios. Tem uma PEC tramitando para aumentar o prazo de pagamento dessas dívidas previdenciárias de municípios. Há propostas em discussão, mas eu acho que nada ainda oficial em tramitação no Congresso Nacional. Ideias, por enquanto, acredito, para uma renegociação dessas dívidas dos estados. E isso serão, eu não sei se a gente pode dizer renúncias fiscais, mas serão recursos que, assim que essas pautas avançarem, vão deixar de entrar nos cofres da União. E isso vai pesar. E em ano eleitoral, não atender parcialmente as demandas também tem um custo político muito grande. Saia justa para o governo federal. Lívia, saia muito justa. A gente tem que lembrar que tanto os municípios quanto os estados estão enforcados. Eu nem vou falar do Rio Grande do Sul, do que aconteceu agora. Agora o Rio de Janeiro também está numa saia justa. A Jess falou aqui que o governo gastou 500 milhões com publicidade. O anúncio no ano passado do pacote de segurança pública foi 900 milhões. Quer dizer, assim, é 500 para publicidade e 900 para segurança pública. É incongruente. Não, isso não entra na minha cabeça, assim. Não faz o menor sentido. E agora vão ter que lidar com a questão pública, com a questão da segurança pública no ano eleitoral, né? Porque vai ser uma bandeira da oposição, né? Como que vão fazer isso? Não sei, com publicidade, de repente? Exato. Vamos esperar. Mas a gente tem que lembrar que o governo da esquerda, esse acordo que eles vão fazer agora com a renegociação das dívidas dos municípios, é como a Lívia falou aqui, o governo da esquerda é uma característica, não é que a gente esteja de má vontade, é uma característica do governo da esquerda. Se eles vão liberar dinheiro, esse dinheiro vai ter que voltar para eles. De novo aqui, se vocês lembrarem, o governo Lula só foi eleito, Lula só foi eleito pela primeira vez, depois que ele escreveu uma carta ao povo brasileiro, dizendo que ele iria honrar os compromissos fiscais acontecidos no governo anterior do Fernando Henrique Cardoso. Foi só por causa disso que ele conseguiu se reeleger, porque ele fez essa carta provando que ele iria respeitar a economia brasileira. Durante o segundo, do primeiro para o segundo mandato dele, quando ele foi reeleito, já com aquelas denúncias de Mensalão, ele garantiu que essa política estável, ela continuaria. E o adversário dele naquela época era do PSDB, não era uma coisa que os brasileiros queriam muito. A partir do segundo momento do segundo mandato do Lula, ele colocou essa meta fiscal para os ares. E os economistas falam que tem acontecido um movimento cíclico. Durante o primeiro mandato de Lula, ele surfou essa onda que veio de Fernando Henrique Cardoso e agora ele tem surfado uma onda positiva que veio com o fim da pandemia, com o arrefecimento das consequências da guerra da Ucrânia no Brasil. Então, de novo, ele tem uma onda positiva. Agora, o que se sabe é que com essa renegociação das dívidas, esse dinheiro vai ter que voltar se ele quiser se manter vivo até 2026. Por isso que quando a gente falou da primeira pauta aqui do corte dos gastos, acho que a grande preocupação do mercado hoje é justamente se isso vai ser efetivado, se vai ficar só agora no discurso para tranquilizar no ano eleitoral ou se isso realmente vai acontecer. Se as urnas não responderem em 2024, elas respondem em 2026. E aí, só para finalizar e não me estender muito, a gente tem que lembrar que na campanha de 2022 o Lula recorreu de novo a uma carta ao povo brasileiro dizendo que honraria compromissos fiscais. Os primeiros dois anos de mandato, um ano e oito meses ali, ainda não foi bem assim. Essa é a primeira atitude positiva que a gente vê do presidente Lula dizendo que vai honrar algum compromisso ou o arcabouço fiscal. Esperar para ver. É, o grande problema é que não é bem uma atitude, é uma fala. Ninguém ainda explicou como isso vai ser feito, quais são os gastos e eu sempre falo muito isso aqui, eu acho que falta transparência, porque a sociedade ela já não é mais a mesma do que era no governo Lula 1 e Lula 2. A sociedade, além de estar muito mais polarizada, hoje ela é muito melhor informada, ela tem mais acesso às notícias, ela tem mais acesso à informação. Então, é importantíssimo para o governo aprimorar e elaborar melhor esse diálogo que ele tem com a sociedade, até como um voto de confiança para a sociedade devolver para eles, porque é isso. falou, no curto prazo a poeira baixou, o dólar diminuiu, a Jazz explicou que por alguns fatores externos também, mas e daqui a um mês, se nada acontecer além desse anúncio? As eleições estarão ainda mais próximas, será que isso não vai voltar e reverter e trazer um aumento ainda maior do que a gente está vendo agora? A gente fica um pouco reticente, talvez não é uma questão de pessimismo, mas de experiência com o passado, de querer ver realmente uma mudança acontecer. A Deise colocou perfeitamente que em um ano, em oito meses, a gente não viu nenhuma sinalização nesse sentido. A sinalização, portanto, é positiva, mas ela não pode parar por aqui, ela precisa acontecer e ser realizada. Luana, a reforma tributária, ou pelo menos a regulamentação que está em discussão, eu estou acompanhando aqui, eu não estou com acesso ao texto, mas me parece que a regulamentação foi entregue nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, eu vou dar uma olhadinha aqui com mais detalhes depois. Mas por aquilo que a gente já ficou sabendo, pelas políticas e medidas que já foram discutidas amplamente, que muito possivelmente estarão nesse texto que foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, isso vai de encontro ou ao encontro dessa política do governo de cortar despesas ou de economizar onde é possível, até de tentar romper um pouquinho com o lobby onde é possível, de alguns setores da sociedade, uma análise geral da reforma tributária. Sim, Lívia, esse tema era esperado por todos, finalmente a gente ter ali a discussão ampla em relação a como se regulamentar um novo modelo tributário, essa discussão ficou no Congresso, acho que todos aqui acompanharam, quem acompanha as discussões políticas sabe que foram muitos anos de debate, o sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo e isso dificultava em muito a prosperidade, a segurança jurídica que a Dias já mencionou e a capacidade de atração de investimentos e de gestão dos negócios, a quantidade de horas perdidas para se administrar os tributos e a maluquice que eram os tributos no Brasil por si só já contam essa história. Então agora a gente está numa etapa muito crítica que é a etapa onde a gente vai regulamentar realmente como vai funcionar esse imposto único, essa alíquota única, como que vai funcionar essa distribuição entre os estados, dado que a gente vai precisar entre os estados e fazer essa administração dos recursos e dividir ali, dado que vai ser um imposto único, quanto que vai para a União, quanto que é dos municípios, quanto que é do Estado, como é que as empresas, como vai ser esse sistema e o que eu pude antecipar aqui é que a gente ainda, apesar de já ter avançado com uma primeira proposta, ainda vai ser divulgada e discutida, mas o que eu vejo é que a gente ainda não tocou nos pontos mais sensíveis, por quê? Ainda existe um estica e puxa justamente do ponto que você trouxe em relação a quem vai perder mais, quem vai ganhar mais, em relação ao que entra ou não, por exemplo, na cesta básica que é a discussão em relação às carnes, quais são os tipos de produtos que vão entrar num regime que isenta ou que reduz ali uma parte da alíquota e quanto que isso pesa naquela que vai ser a base para o cálculo de todos os outros impostos que no Brasil se a gente, as expectativas seriam que a gente chegasse a uns 23, 24%, mas modificando e incluindo outros produtos a gente pode chegar a 26, 27% que já seria uma das maiores alíquotas no mundo. Então é uma discussão tensa, eu acho que sem dúvida vai gerar um debate muito intenso desses lobbies organizados, em especial desse grupo agro ou dos grupos que estão mais ligados aos produtos que precisam sim serem resguardados e também ao modelo de cashback, que a gente ainda não entendeu exatamente como vai funcionar. Nós aqui que analisamos mais esse tema não entendemos ainda, imagine a população que vai ter que se valer desse benefício no final. A gente espera que o desdobramento seja positivo, mas a gente já sabe qual é o modelo da nossa cultura política no Congresso e a forma como os lobbies se organizam e sem dúvida a gente vai precisar ficar muito em cima desse debate para que a gente não saia aí com um desenho financeiramente e até operacionalmente mais complexo, talvez não do que o anterior, porque talvez seja meio impossível a gente fazer ficar mais complexo, mas que não tenha uma transição clara e a gente não consiga colher os frutos dessa mudança do sistema tributário. A gente vai voltar a falar de reforma tributária daqui a pouquinho, enquanto isso eu vou reunindo algumas informações a respeito desse texto que realmente foi entregue já ao Congresso Nacional, essa regulamentação da reforma.